Então, gente, essa área aqui do ventre é uma área que me incomodava bastante, ainda me incomoda, né? 4 quilos pra vocês talvez seja, ah, foi pouco, pra mim foi o bastante, porque não adianta estar emagrecendo, perdendo peso, perdendo quilo e faltando nutrientes do teu corpo. Como vocês viram nos vídeos, eu soltei aqui o canseio de ser sedentário, então são vídeos curtos sobre a minha alimentação, do que eu como. Além de fazer o exercício, gente, eu tô fazendo os exercícios básicos para os radicários, para as minhas ciências. Eu vou deixar aqui no canal alguns exercícios que eu tô fazendo lá. Um caminho na praia, às vezes, e como aqui tá chovendo, de vez em quando, eu tô indo mais pra academia, quando eu posso, tá? Quando eu não posso, eu faço exercícios em casa, certo? Então, aqui ó, me incomodava bastante, ainda me incomoda, né? Porque eu tava com 81 quilos. Ó, agora eu tô com 77. Opa, 77. 77, não, quando eu coloco uma calça jeans, me incomoda, ainda. Menos, mas me incomoda bastante. Já achei exatamente o meu vídeo, assim, claro. Sim, detalhes. Com tudo que eu tô emagrecendo, tá virando a gordura, né? A minha pele, ela não tá ficando mais durinha. Que isso já tá no processo já com o professor, com o meu professor, né? Já tá no processo já pra futuramente a gente começar a enrijecer. Porque eu faço cardio, faço vários, alguns exercícios. De jeito nenhum momento, em nenhum momento, eu senti dor na academia. Porque não tem esse, né? Quando a gente volta, a gente começa a academia, ficasse perna doendo, o braço doendo. Não, eles tiveram totalmente cautela pra que eu não ficasse dolorida e não encerrasse, não ficasse faltando a academia. Então, eles foram massa, foram 10 a 0. Então, agora eu tô começando só o quê? Aumentar a carga. Esse exercício eu vou com ele até o dia 21 desse mês, 21 do 5, que é o treino para esse antes, pra depois a gente mudar o outro treino, tá? Mas eu tô bastante satisfeita, gente. Olha pra aí, minha cozinha, como tá focada. Eu nem falei no sábado. É muito, tá muito focada ela, gente. Muito. Olha pra aí. Treino de braço. A semana toda eu ia treinando. É isso aí, Stephanie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E ela é rápida, viu? Tchau. 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 Tchau.